Bom, vamos começar, turma? Bora lá? Esse ano, nós temos uma nova colega, Maria Isabel dos Santos. Podem me chamar de Bebel. Eu quero que vocês pensem em projetos sustentáveis. A gente tem que sempre lembrar que a gente não tem o Planeta B, né, Paulinho? Você que é aluna nova, né? Eu sou o Zico. Eu espero que a galera seja aberta a fazer novas amizades. A galera que é meio metida. Professor, o nível das nossas aulas não vai cair para que a novata possa nos acompanhar. Não, Roxane. São vocês que vão precisar correr atrás do resultado que ela tem. Obrigada, tio, por vocês me receberem aqui. Eu vou ser uma mãe para essa garota. Porque eu não estou sendo paga para ser sua babá. Eu sempre fui muito independente. Eu conheço bem essas independências. Sempre acaba sobrando para mim. Planeta. Meio ambiente. Que coisa chata, ninguém para. O que vocês sabem do laboratório que o Diurico trabalha? Ele está o de Jorge. O maior empresário da nossa região. Doutor Jorge Vieira Castro. A causa do pioneirismo do Jorge é que essa cidade aqui progrediu. É, mas qual foi o custo desse progresso? Ai, filha intrometida. Eu não dei permissão para você ser a embaixadora das boas causas. Ninguém é melhor do que ninguém. Lembra sempre disso. Eu aprendi a não conviver pacificamente com o que está errado. Você é inteligente. Corajosa. A garota é gente boa. Se preocupa com o meio ambiente. Qual é o problema? O que você está pensando em fazer? Eu já tive uma ideia. A gente não pode apagar o passado, né? Mas a gente sempre pode escrever uma nova história. Eu já divulguei nas redes sociais o vídeo original. Como é que você fez isso aí? Até para fazer uma fake news tem que ter talento, né? Até para fazer uma vida. Tchau! 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 Tchau!